Aqui com esses criadores, estou aqui com o André Gonçalves, o Edmilson Bartolomeu, conhecido como Danone, e também o senhor Manuel Costa. E aí o que acontece? Aí você já tira aquele milho no dia da noite, deixa no lugar, já prontinho. Aí você tira o milho, corta ele, eu vou usar um suspirador adequado para não tomar acidente, corto ele, aquele corte que todo mundo sabe. E aí eu passo uma cortia, que eu já tenho noção que não seja um excesso do natimento. Que vai ser passado por um dia, né? Não, que só serve mesmo por um dia, por um dia. No caso, minha senhora que cria muito, eu ponho, tiro no meio dia, batalha até outro milho novo, nunca deixo o alimento do milho. E ali você vê que ela vai com o milho e ela trata muito bem e suprir a famiada que é muito perto. Eu tenho uma fêmeas antiga, vocês não dá nem nada, ela cria com larvas de tenebre. Eu vou falar assim, eu não crio larvas, eu compro larvas de uma pessoa que tem um certo procedimento. E eu vou falar para vocês, eu pego o milho, eu coloco na geladeira, mas antes de colocar na geladeira, eu ponho ele em uma bacia com umas quatro, cinco outras de vinagre e vinagre, deixo, lavo novamente, aí eu depoio ele, eu ofereço ele fora da espiga, eu coloco pouco milho e eu gosto muito da larva de tenebre, por quê? Eu já fiz, outro dia eu estava analisando, o filhote que é tratado com proteína viva, no caso da larva, do picharro que não criava, tratava com larva, com ciriri, com os ovos da larva, assim, grilo, o filhote é bem mais resistente, mais forte. O importante, vocês que estão assistindo aqui a essa entrevista, saber o seguinte, toda essa experiência que eles estão passando aqui, eles estão vivendo, eles vivem isso, e é bom você entender o seguinte, cada um tem uma forma de manejo, cada um tem uma forma de fazer o manejo com os seus pássaros, com as suas aves. De repente você, criador que está assistindo esse vídeo, fala, não, mas eu não trato dessa forma. É a sua forma de tratar, nós respeitamos. Eu queria frisar aqui, André, Edmilson, Manuel, eu queria frisar o seguinte, esse manejo que vocês estão falando aí, de dar a farinhada, de dar o milho, de dar o tenebre, de dar a lava, tudo isso, tem que se acostumar a fêmea, para poder, na hora de criar, não adianta, porque acontece o seguinte, o cara às vezes pega, a fêmea nunca viu a farinhada na vida dela. Tem muitos, tem muitos. Aí o cara nasce o filhote, não, agora vou dar a farinhada, bota lá na unha da gaiopa. Quem sabe o que é aquilo? A fêmea sai de perto com medo, porque ela não sabe nem o que é aquilo. Então, importante você, criador, se você quer que a sua fêmea trate os filhotes com o tenebre, você ensina ela a comer o tenebre. Se você quer que ela trate com o milho, ensina ela a comer o milho. Se você quer que ela trate o seu filhote com a farinhada, é importantíssimo que ela esteja acostumada com esse manejo, com esse tratamento, porque senão ela não vai dar para o filhote aquilo que ela não come. Você quer ver um detalhe? Ele dá pepino japonês. Pepino japonês. Ele dá pepino japonês para a fêmea criar. Agora, se nós pegamos a fêmea de uma fêmea, se nós pegamos a fêmea dele para cá, eu vou ter que levar para trazer pepino para ela. Repito! Um detalhe que eu vou te falar. Então é bom saber, se você adquire uma fêmea de alguém, como é que se trata dessa fêmea? Danone, mas eu estou frisando um ponto que é o seguinte, o ponto que eu quero que fique claro aqui, é que não adianta o cara querer dar quando nasce o filhote. Não! Ele tem que acostumar, o plantel dele a comer aquele tipo de alimento. É por isso que foi citado antes, no começo, que uma fêmea novinha nasce. Você criou uma fêmea aí, do jeito que a sua genética, dentro do seu plantel, então ela já foi criada com aquilo. Então você sabe que ela é uma professora, ela rapta naquela... Você vê, você vê que eu vou citar uma coisa aqui. A areia. A areia é fundamental. Veja bem. Você vai dar areia o ano todo para ela. Talvez um potinho, um tecidinho, vai dar para seis meses. Na época da criação, ela precisa de cálcio para o ovo. Ela come três potinhos daquele areia em quinze dias de botar. É interessante, né? Come que você sabe o que é cálcio. Ela precisa de... Ela sabe o que é cálcio. Especialmente com os que eu sei o dia, né? Na hora de botar os três juntos. É o cálcio. Tudo isso também, a gente pode falar também da farinha do ostro, né? O osso de marinha é... O osso de ciba que é criativo. Eu falo hoje de areia, porque a areia é muito completa hoje. Ela não é uma areia ciba. Não é areia de construção, é um mineral preparado. Ó, você sabe, ó. Existe minerais para ser tapete. Quem fabrica um mineral muito bom também é o meu Paulinho Melian. Existem umas areias... Veio os minerais de importado que você coloca para a ave. Nossa, ela come que aí... A pessoa fala, nossa... Porque muita gente não sabe, a ave não tem estômago. É moela. E a areia que ela come ajuda a triturar o alimento. Por isso que é servido o ano todo. E vou falar para você, hoje existem minerais no mercado também é isso. É indispensável na gaiola, tem que ter esse mineral, a areia, tem que ter... Tem um carbono. 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 Tem esse carbono. Deve ser formado. Não é só pegar o pássaro e colocar na água e o pai e as miedas. Cada gaiola melnea de criação tem dois bebedouro. Dentro do meu tanque... Eu tenho um tanquezinho dentro do criatório, eu tenho já ali, eu tiro, já coloco, eu gosto de colocar muito na candida, que elimina qualquer bactéria, que fica limpinho. Eu já tenho uma leva preparada, para quando eu vou tratar das minhas aves, eu só vou tirando os que estão sujos e coloco os novos. E coloco aqueles todos os novos da candida, mas quando a ave deferta, ela elimina também, então quando bate no fundo da gaiola, espirra. Eu uso papel no fundo da gaiola. Tchau, tchau.